Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o senhor Jair Rodrigues Vieira, ele que é presidente e fundador do Crevit, e vem trazer essa notícia legal. Até assim que ele enviou pra mim, eu já coloquei nas minhas plataformas, e o pessoal está curtindo, está gostando, né, da nossa feira de louças que vai acontecer, as mulheres adoram, mas não é só as mulheres não, os homens também gostam. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Graças a Deus. Então, vamos falar um pouquinho da feira. A feira vai acontecer na Praça Santos Dumont, né, nos dias 13 a 15, ou a dia 13 e 15? A feira de louças, antes eu quero dizer que eu sou pastor da Igreja Presideriana Renovada também, em Umarama, e presidente do Crevit, fundador, e a feira de louças, ela vai acontecer na Praça Santos Dumont, do dia 13 a 15, aberto para o público... Três dias? Três dias. aberto para o público, no horário de expediente normal. De repente, a gente vai até um pouquinho mais tarde, às tardes, porque a gente vai ter chance de receber, depois do expediente normal do comércio, mais gente. Ok. Vamos falar um pouquinho desse Crevit, feira do produtor aos domingos. O que tem a ver a Crevit com a feira do produtor aos domingos? A feira do produtor aos domingos, ali no Bosque do Índio, também é aos domingos de manhã, onde nós encontramos com parte da população de Umarama, que nos dão chance, lá na nossa bancada, de vender os nossos produtos. Os nossos produtos lá são legumes, são folhas, e etc. Trazemos ali também algum produto de padaria. Tem sido bom, tem sido um contato amplo, muito produtivo, e também temos vendido o nosso produto, que queremos aumentar muito mais esse produto para a nossa bancada da feira, porque é um meio também que nós encontramos de arrecadar um pouco de dinheiro a mais para manter as nossas despesas, que são muitas. Ótimo. Daí tem estar no Bosque do Índio, tem a feira, né? E Crevit também tem a construção multiuso para servir comida aos finais de semana. Isso. O que que é? Alguns tipos de pratos e assim por diante? Isso é um multiuso, junto nós vamos ter o centro administrativo, vamos agregar tudo o que é do Crevit lá no Jardim Ouro Branco, na Rua Ouro Branco 1767, que é o endereço. Sim. E lá nós vamos resgatar o que a gente já fazia antes, né? Um bom churrasco para a população e alguns pratos típicos, alguns alacartes, aos domingos, ao final de semana. Eu acredito que como comida é uma coisa que todo mundo precisa, gosta e aprecia, então nós vamos aproveitar esse nicho também do comércio de comida e nós vamos levar o pessoal lá. Primeiro porque eles vão lá conhecer melhor o nosso local, a chacra, onde fica... As hortas. Nós vamos recuperando as hortas e tudo lá. E segundo, porque nós também, se for o caso, entregamos e vendemos os bilhetes, tanto do churrasco como de outros pratos, outras comidas, para que as pessoas busquem lá e levem para casa. Mas vamos deixar mais claro, vamos esclarecer bem aqui a situação do churrasco. Esse churrasco tem data para acontecer? Nós vamos ter um agora, Tamires, na virada do mês de outubro para novembro. E depois nós vamos manter esse churrasco e assim que o multiuso estiver em condições de uso, já em condições de uso, aí nós vamos fixar mesmo. Todos os finais de semana, lá, algum tipo de comida para a população nos ajudar. Comendo bem, ficando satisfeito e nos ajudar a manter as despesas do crédito. Tá, então daí, isso irá acontecer todos os finais de semana, então esse almoço. E as pessoas vão adquirir os ingressos para este almoço, de que forma? Nós vamos passar nos comércios. Já temos aí um bom número de pessoas que estão conosco nas pizzas, estão conosco em feijoada e outros que nós temos oferecido à população. Mas aí nós vamos criar esse ambiente de levar à população o churrasco, que o churrasco é uma coisa aqui, um arame que sempre deu muito certo, e outros pratos. Como eu digo, comida, sempre é comida. Comida dificilmente alguém resiste. Eles vão e nós esperamos que vá e vá muita gente e nos ajude que nós estamos precisando. Vocês vão fazer daí o almoço, no caso, conforme quantidades de convites que foram vendidos. Isso. Porque daí vocês já têm uma base. Uma base. Isso por um período. Depois a gente já começa a ter uma base, até sem os bilhetes vendidos, porque a gente vai ter uma base mesmo do número que a gente vai conseguir fidelizar para os nossos almoços, para a venda das nossas comidas. Sim. Que valor que estão sendo vendidos os almoços, o senhor sabe? Pois é, Tamires, esse ainda é uma coisa para se definir melhor, né? Mas sempre quem tem costume com o crev, já usou muito comer lá no crev, de buscar coisa do crev há mais tempo atrás, sabe que a gente vai ter sempre um preço bom e procurar fazer o melhor possível para atender as pessoas de uma forma que todo mundo fique muito satisfeito, não só com a comida, mas com o crev em si, que é também muito importante. Porque é um almoço beneficente. Beneficente. Lá tudo é beneficente, né, Tamires? Tudo é beneficente. Vocês estão com bazar lá também? Bazar permanente, alguma coisa assim? Ou não? Não, não temos. Além da feira fixa ali aos domingos, nós agora nesse multiuso vamos ter um quiosque sim. Aí o nosso quiosque, nós já temos pessoas na rua vendendo algum tipo de produto durante o dia, mas aí nós vamos ter um quiosque lá aberto durante o dia para atender a população com tudo que nós produzimos lá. Nós vamos conseguir fazer ali uma clientela boa, o Jardim Ouro Branco e outros ali em volta, é uma região muito populosa e nós vamos levar esse povo a saber o que é melhor o crev e nos ajudar com contrapartida o que nós vamos vender para eles e servir da melhor maneira possível. Agora, os produtos, quem que vai para a rua vender esses produtos? São os internos lá, as pessoas que estão lá? Boa pergunta, Tamires, porque os internos, eles ficam de 1 a 9 meses. Depois de 6 meses que eles já ganham toda a confiança, eles já podem sair de 2 em 2, sair com o monitor pelas ruas oferecendo o nosso produto de casa em casa. Daí já tem a confiança de vocês, daí eles podem oferecer os produtos de casa em casa, nas empresas. Ótimo, é assim mesmo. E as pessoas estão aderindo bem, os produtos estão gostando. Então, nós temos conseguido adesão, muito boa adesão da população. Ótimo. Eles entendem muito bem o nosso trabalho e sabem que é duro o nosso trabalho, mas é um trabalho importante para as famílias e para a população. Há quanto tempo tem o crev? Nós estamos lá nesse local há 28 anos, mas o crev já passa de 30 anos de existência aqui em Moarela. O senhor sempre esteve na direção? Eu sou o fundador. O senhor é o fundador, mas o senhor sempre esteve ali na... Não, eu me afastei um pouco e agora estou de volta. Uma nova equipe, estou de volta com alguns projetos. O senhor estava em São Paulo, né? Foi? É, eu estava, eu andei o Brasil todo aí. Cheguei a fundar outras casas, Minas, Espírito Santo, Curitiba. É uma missão, é um chamado, né? Sim, sim. É uma chamada. Sim. E o senhor como pastor, o senhor prega onde? Eu tenho duas congregações. Uma aqui em Lovati e outra aqui no Patrimônio Moarama, na Avenida Falcão, 1800. Mas nós temos diversas igrejas presiderianas renovadas aqui na cidade. Ah, sim, sim. E horários de culto do senhor? Os nossos trabalhos nas igrejas sempre são os horários normais, aos finais de semana, 19 horas e 30 minutos. Alguns têm no meio da semana, também persistem nesse horário entre 19 e 30, 20 horas. É bom as pessoas ficarem sabendo, porque se elas quiserem ir no culto, né? Com certeza. Então, elas podem se fazer presente. A igreja ainda é o melhor lugar para as pessoas aqui na Terra. Com certeza, o melhor encontro. Verdade. Né? Vamos falar um pouquinho da nossa feira de novo, então, de louças? Vamos, porque essa é a nossa mensagem mesmo no dia de hoje, né? É a respeito da feira de louças. Essas louças vêm da onde? Essas louças vêm do estado de São Paulo. Sim. Isso. E são de primeira linha, segunda linha, terceira linha? Nós temos primeira, segunda e terceira. É, a primeira linha são porcelanas boas mesmo, né? Depois a segunda, que é uma intermediária, e a terceira. Aí a terceira, as mulheres e as famílias levam muito para fazer... Arranjos. Arranjos. Isso. Artesanato, no caso. Artesanato, no caso. Daí o preço também é bem... Também é bem acessível. É risório, né? É bem... Todo o produto lá é um bom preço e o produto é bom também. Mas aí, quando vem essa variedade de segundo e terceiro, aí ele cai um pouco, porque é lógico que tem que cair, né? Então, as pessoas ficam à vontade para levar e sempre dá muito movimento nos primeiros dias, né? Sim, sim. Muito movimento mesmo. E a Praça Santos Dumont é uma praça também acessível, embora a parte de estacionamento ali é um pouco bem disputado, mas as pessoas vão se esforçar e nós vamos conseguir e vai dar tudo certo. Verdade. E por que a Praça Santos Dumont, vocês decidiram fazer a feira aí? Porque sempre foi em outros lugares, né? E que é onde as pessoas tinham mais acesso, era mais tranquilo. Por que ali? Olha, Tamires, para ser sincero, a gente não tem um lugar apropriado... Ou vocês não conseguiram, talvez, aquele lugar. A gente não tem um lugar apropriado para a feira. Sempre tem um outro obstáculo. Ali nós temos o obstáculo da rotatória, que é muito movimentada e tem pouco estacionamento. Por um outro lado, a Praça é muito conhecida, é central e tem um espaço bom lá dentro agora, muito fácil de se aproveitar para o que nós queremos, que é um volume grande de louças e provavelmente vai ser um volume grande também de gente. Como que vocês vão organizar as louças ali na praça? Elas, ali, você já entrou na Praça Santos Dumont? Faz tempo que eu não... É, mas ali tem um local muito amplo, muito bom, por sinal, muito bonito e a gente antes já manda todas as fotos lá para a empresa, a empresa já projeta tudo dentro, sob medida, né? Para trazer as bancadas, as gôndolas, então fica em gôndolas o produto de primeira, segunda e terceira, com facilidade das pessoas entrarem e prestarem bem atenção e escolher bem o que elas mais preferem. E de que forma que vai ser vendido? Vai ser vendido em Pix, cartão, como se for no dinheiro? Sim, com certeza em dinheiro e Pix é fácil, né? Pode ser que vamos também vender em cartão, nós podemos... Mas até então é dinheiro vivo, como nós falamos, e também Pix. Pix, é que hoje está bem usado, né? Verdade. Algo mais que o senhor queira deixar aí, pastor, fique à vontade. Então, gente, população em geral, como vocês sabem, nós temos uma equipe da central de arrecadação lá, que é uma bênção, que vem nos ajudando muito no chamado dinheiro que a gente precisa para as nossas despesas, que são muitas, eu disse, e o dinheiro é pouco. Então, nós temos essa central de arrecadação, nós temos uma população aqui, o Moarama e região, que nos ajudam há muitos anos. Eu quero estender os meus agradecimentos a Deus e a vocês. E vocês não imaginam, gente, como é que nas minhas vigílias de madrugada, eu tenho pedido a Deus, saúde para vocês, saúde para o bolso, para a bolsa, para a carteira de vocês. Que onde vocês colocaram os pés, vocês sejam bem-sucedidos, porque a Bíblia diz que aquele que dá o pobre empresta a Deus e recebe o seu benefício. Então, não tenho dúvida que essa população, que eu não as conheço tão bem e gostaria de conhecer, muitos passam na feira e dizem, ô, pastor, eu sou contribuinte lá do CREV. Eu fico muito grato, mas esses que eu não vejo, eu quero aqui também estender mesmo os nossos agradecimentos a eles, por Deus estar usando eles para nos ajudar. em nome das famílias afrigidas, angustiadas e perturbadas com essas pessoas doentes, com as drogas e o álcool dentro de casa e que vem a nós. Nós temos lá vagas que são pagas, mas nunca essas vagas são ocupadas. Normalmente é tudo na filantropia, é tudo no social e a gente não dispensa, não. E eu tenho dito a nossa equipe, que diga-se da passagem agora, está uma equipe muito boa, uma equipe bem treinada, uma equipe que sabe o que está fazendo, uma equipe que a maioria deles já passou por essa vida, hoje bem amadurecido, eles sabem lidar bem com essa população, isso nos ajuda muito. Então eu quero agradecer, em nome das famílias dos crevedianos, que é a nossa família também, em nome da equipe crevediana, que é a nossa equipe também, e família, e quero agradecer a nossa diretoria, que são vários pastores que estão conosco na diretoria. Que Deus abençoe e use vocês, e use nós, use a cidade de Moarama. Nós temos tido sim a simpatia do prefeito Pimentel, temos tido a simpatia de alguns secretários, importante, tanto da saúde, como da assistência social, eu quero estender os meus agradecimentos também a essas pessoas. O CREVT tem ajuda da prefeitura? Nós temos um pequeno convênio. Sim. Eu disse para o prefeito e os secretários que estão mais direto conosco, de saúde e assistência social, que precisamos melhorar para ainda prestar um serviço melhor. A população, as famílias que estão conosco ali, que vêm com seus drogas dependentes para ser recuperado, precisa ser melhor assistida, precisa ser melhor tratado. Não é o dinheiro que vai impedir o melhor tratamento, mas com um pouco mais de recurso a gente pode melhorar mais em alguma coisa. Que Jesus abençoe grandemente, pastor. E sucesso com a feira. Muito obrigado. Eu fico feliz. Sucesso com todos os trabalhos de vocês. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz mesmo. E volto a dizer, quem semeia nos outros, colhe em si mesmo. Não tenha medo de semear. Você vai semeando e vai colher. Quanto mais você semear, mais você vai colher. Amém. Muito obrigado. Um abraço, um beijão para todo mundo. Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Música 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 Música